Olá, traders! Vamos descobrir quem foram as estrelas mais brilhantes em nossos concursos na semana passada. A competição continua esquentando na comunidade do Cascope e vários vencedores foram anunciados. Começando pelo concurso de negociação social, o trader Maisara ficou em primeiro lugar com um lucro total de US$ 360.835. A segunda posição ficou com o Chartist 65 da Índia, que acumulou um lucro de US$ 277.487. E fechando o pódio, SmartSkets da Alemanha faturou um prêmio em dinheiro de US$ 600. Parabéns aos vencedores! O nosso concurso de opções binárias também anunciou uma nova rodada de vencedores. Na primeira posição temos Kimi Tao, de Portugal, que conseguiu acumular um lucro de US$ 28.267. O trader só negociou com o par euro-dólar e esta foi sua primeira vitória no concurso. Continue o bom trabalho! E passando para o nosso concurso de análise fundamental, a semana terminada em 1º de dezembro, teve como vencedor o membro AS Binary Option Trader, com 19 previsões corretas. O segundo lugar, com 17 previsões corretas, ficou com o William B. E em terceiro, com 15 previsões corretas, temos Chitri Dziad. Parabéns aos vencedores pelo sucesso! A competição no concurso de opções de ações diário também foi acirrada. E o primeiro lugar foi para a FX Rabbit. O trader do Canadá conseguiu acumular um lucro de US$ 30 mil em novembro. Seus maiores ganhos foram na Bolsa de Valores de Taiwan. Ele entrou para a nossa comunidade em agosto deste ano e já faturou US$ 4.925 em prêmios até o momento. Boa sorte no futuro! Para acompanhar os bastidores da Ducascope TV e se manter atualizado sobre as últimas notícias, siga nossa página no Instagram. Isso encerra mais uma edição do nosso Community Stars, mas a competição continua se aquecendo, à medida que nos aproximamos do Natal. Portanto, continuem participando e boa sorte! Tchau! 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 Tchau!